Estamos aqui em Porto Alegre realizando mais uma solene de entrega de carteiras aos novos profissionais corretores de imóveis, também às novas imobiliárias, muito especialmente também aos nossos jubilados, que com seu exemplo e a sua perseverança receberam o reconhecimento do Conselho. Queremos agradecer aqui a presença do Dr. Xavier, o nosso colindri de ouro, o ex-presidente do COFES, ex-presidente desta casa, que também com o seu exemplo, a sua perseverança e a sua presença brilhante nesses trabalhos, também nosso indústria e vice-presidente, o Dr. Iberon, a presença da OAB, amigos e familiares de todos aqueles que de uma forma ou de outra apresentaram os trabalhos desta tarde. No momento então que o mercado imobiliário se reaquece, e na presença de todos aqui, queremos levar a você que está nos assistindo. Não esqueça, imóvel, imóvel? Só o corretor de imóveis! Estamos aqui com o Edmundo Carlos de Freitas Xavier, que é um ícone dos corretores e um exemplo, o grande legado que ele deixou para os corretores, que é a Lei 6.570. Doutor Edmundo, uma honra muito grande de ter aqui na TV Crescinha. A honra é nossa, de novo, aqui neste plenário tão conhecido meu, de tantas batalhas. A Lei 6.530 foi uma decorrência natural da evolução da nossa profissão. A lei anterior, 4.116, não tinha a obrigatoriedade de um curso de formação e por isso ela foi considerada inconstitucional no Supremo Tribunal, ficando os corretores de imóveis, na época, mais de 150 mil em todo o Brasil, sem uma legislação que lhe desse cobertura profissional. Como estávamos na presidência do Conselho Federal naquele momento, tomamos a incumbência de fazer uma lei nova e começamos projetando um curso que foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação e, ato contínuo, encaminhamos um projeto de lei à presidência da República, porque essa nossa lei veio do Congresso, encaminhamos e, depois de uma luta muito grande, de vários contratempos, fomos honrados com a concessão autórgica dessa nova lei que hoje abriga os corretores de imóveis. Não é uma lei perfeita, mas é o que nós tínhamos possibilidade de conseguir no momento. Estamos aqui na TV Cresci com o doutor Edmundo Carlos Freitas Xavier. Doutor, eu gostaria que falasse um pouco sobre a sua história, porque é uma história emblemática, é uma história que comove e orgulha todos os corretores. Eu comecei como inspetor de aluguéis na Auxiliadora Predial, acho que em 1956, 57. Dali saí e fundei com o meu amigo Gilberto Sklowski Habitat. E na Habitat estive, assim, coisa como 10 anos ou mais, tanto na parte de vendas, como na parte de administração. E depois criei com um grupo de colegas a Vila Real Iniciativas Imobiliárias, que foi a minha última empresa. E depois disso, em 1980, comecei a trabalhar sozinho como corretor autônomo, o que sou até hoje. Bom, gostaria que o senhor falasse, assim, desde que o senhor conheceu o Cresci como corretor, e vendo hoje essas modernidades todas aqui, essa tecnologia, essa inovação, que o presidente Márcio, liderando uma equipe, um time que vem trabalhando com a sala do corretor, trazendo também os benefícios, o cartão de benefícios, um e-mail personalizado, as delegacias, todas elas padronizadas, modernizadas. E hoje essa sede aqui, que é um padrão internacional e de primeiro mundo. Isso é uma... São conquistas graduais. Uma evolução, né? É uma evolução. O Márcio é a ponte final. Nós temos muito orgulho dessa situação atual do Conselho, pelas suas possibilidades, pela sua atuação, pela sua sede, pelos seus aparatos e elementos que nos proporcionam uma atividade da profissão tranquila. O Márcio fez parte de uma ponte de vários outros presidentes, mas, finalmente, é uma gestão honrada e que merece todos os nossos aplausos. Podemos dizer também que o encontro das mulheres mostra a valorização e que o presidente Márcio Binzeli, a sua equipe, esse time de conselheiros, diretores, uma preocupação muito grande com esse encontro das mulheres. Isso aí mostra uma atualização, não só profissional, mas, principalmente, humana em relação às corretoras, que hoje é o maior número no Conselho. A mulher está tomando o seu lugar no mundo. Eu, antes de me afastar do Conselho, eu fui juiz do Tribunal do Trabalho durante 12 anos. E lá também a mulher assumiu posições, presidências, presidência de comissões. Ela vai assumindo o seu papel na sociedade, porque realmente tem capacidade para isso. Está preparada. O papel de coadjuvante hoje, ela passou a ser protagonista, né? Super protagonista. Super protagonista. Como é que o senhor vê essa evolução aqui do crescer hoje com uma sede aqui que poucos conselhos no Brasil e no mundo tem uma sede com essas tecnologias, modernidades, hoje entrega de carteiras, uma situação... Então, além de ter muita tecnologia também, o presidente Márcio está numa preocupação muito grande em levar conhecimento, preparar bem os corretores, porque hoje a venda precisa de mais preparo, mais conhecimento, mais conteúdo. Exatamente por isso, meu caro, é que eu te disse que antes de nós pensarmos numa nova lei, pensamos num curso de qualificação do corretor. E criamos o primeiro curso no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi o técnico em transações imobiliárias. Dali saiu a lei. De maneira que qualificar o corretor tem que ser um objetivo constante das nossas instituições, dos nossos órgãos de classe. Márcio faz o papel que necessariamente é do presidente do conselho, da sua diretoria, dos seus auxiliares, que é a qualificação do corretor. Porque se não for assim, o corretor passa a não ser... Imprescindível. Não, passa a não ser uma peça indispensável na operação imobiliária. Passa a ser imprescindível. E, na verdade, o corretor hoje é uma necessidade numa operação imobiliária segura. Por vários aspectos, não só pelo aspecto jurídico, pela segurança, mas também para dar mais qualidade, auxiliar, porque muitas vezes o corretor ele faz um papel de arquiteto, engenheiro, psicólogo, ele integra às vezes a família num contexto, não é isso? Eu tenho dito e me torno repetitivo que a única transação que um ser, especialmente o brasileiro, faz na vida, às vezes uma só, que é a aquisição de um imóvel, não pode estar mal assistido. Ele tem que estar assistido por uma pessoa competente. E muitas vezes o corretor ele é o protagonista de realizar o sonho da casa própria, o sonho de integrar a família. Perfeitamente. Entre outras coisas, e além do mais, a segurança de que a pessoa está fazendo um negócio possível, bem organizado, bem examinado, e levado às qualificações técnicas necessárias, que é um corretor que só pode ser um corretor preparado. E o presidente Martins tem insistido muito que o corretor tem que se preparar todos os dias, porque o mercado está cada vez mais competitivo e as pessoas estão valorizando muito o dinheiro, não é isso? Necessariamente, porque a evolução das atividades profissionais de corretor e outros estão evoluindo de uma forma assombrosa, acelerada. E se nós não tivermos qualificado, não vamos acompanhar isso. O novo ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, tem acionado muito com a possibilidade de crédito e isso aí é o grande oxigênio para o mercado de imóveis, não é isso? O crédito imobiliário é sempre muito bem-vindo, mas há uma necessidade imperiosa de que a economia esteja bem, porque se não o que aconteceu no passado, o crédito imobiliário era abundante, mas as pessoas foram perdendo seus empregos e a capacidade de pagar, seus compromissos, isso é que não pode acontecer. Agora, o crédito imobiliário sempre é muito bem-vindo. Bom, nós estávamos falando em realizações, hoje as pessoas estão recebendo aqui a sua carteira e a sua carteira de corretor, ela vem seguida também de muita expectativa, vem sendo seguida de um grande sonho de realizar grandes negócios. gostaria que o senhor falasse aqui, qual é a sugestão, ideia para os novos, as novas corretoras? A sugestão é que tenham calma, estejam habilitados, que os negócios virão naturalmente. Esta é uma profissão que não tem limite de ganho e é preciso que haja um certo equilíbrio na sua atuação profissional. Às vezes, um, dois ou três negócios grandes dão uma ideia ao corretor de que vai ser sempre assim a atividade e não é bem verdade. Vêm épocas piores, em épocas melhores. Ele tem que estar preparado e, sobretudo, capacitado e ter paciência porque é uma profissão sem limite de ganho. Esse novo Cresci, o senhor imaginava que, num curto espaço de tempo com a administração do presidente Marcio e de todos os seus conselheiros, seus diretores, os colaboradores, os funcionários aqui, são fundamentais para que o Cresci chegue hoje a esse nível aqui. Nível de primeiro mundo, né? Certamente. O que nós temos hoje no nosso conselho aqui é uma posição invejável que não cede a nenhum outro conselho no país e, às vezes, fora do país. Quando eu encerrei a minha atividade na presidência do Conselho Federal, o governo do Reino Unido oficiou o Conselho Federal pedindo toda a estrutura que nos levou a sair do anonimato e ser o corretor de imóveis, porque eles mundialmente estavam reconhecendo a evolução da profissão. Pediram toda a lei, o curso, como é que foi feito, como é que foi. O Reino Unido tem lá toda a nossa estrutura como exemplo da fundação das instituições de classe delas. Bom, nós estamos agora novo governo, equipe econômica trazendo reformas da Previdência, reforma da Justiça, novas, principalmente, da segurança pública e isso parece que gera mais segurança. tirando mais segurança e com crédito o mercado de imóveis pode trazer um novo alento para os corretores. Seguramente, à medida que nós tenhamos organizações e legislação que nos confira a nós e a sociedade do modo geral a tranquilidade do trabalho, poder desenvolver o trabalho para o qual nós nos qualificamos e nos preparamos, será sempre uma situação muito bem-vinda. Bom, nós continuamos aqui com o doutor Edmundo, aqui recebendo aqui, o Ederon também, que é um dos ícones aqui, dos corretores aqui, um momento histórico aqui para a TV crescer, registrando aqui. Ederon, nós estamos aqui com o presidente aqui, que foi uma das pessoas que ajudou muito a lei 6.530, que podemos dizer que é um divisor de águas para os corretores. Ajudou muito, não, ele é o pai da lei 6.530, ele era presidente do Conselho Federal na época e até então os corretores eram profissionais tidos como picareta de imóveis, com a regularidade... Deu indignidade, Deu indignidade, o corretor cobrava comissão, não honorários e a partir da lei começou a cobrar honorários de corretagem. Merece uma estátua esse homem, então? Esse aí merece, esse merece. Esse merece uma estátua? Esse merece. Esse merece o Estado. Então, nós estávamos comentando com ele que um novo crescer aqui hoje com o cartão de benefícios, o e-mail personalizado, a sala do corretor, isso até parece um sonho que os corretores estão realizando através do presidente Márcio, dos conselheiros, do senhor, do vice do Ederon aqui e de todos os colaboradores. Isso é um sonho que está sendo realizado. Realmente é um sonho. Quando é que ia se pensar em ter uma sala do corretor de imóveis? E uma sede como essa? Eu, quando comecei na corretagem, eu aluguei uma salinha de 18 metros quadrados no edifício Galeria Petrópolis e a Protássio Alves. E poderia não ter dinheiro para pagar o aluguel com o Alves usado. Quando um cliente entrava, outro tinha que sair. Um entrava, outro tinha que sair. Se fosse hoje, eu não alugaria de jeito nenhum. Aqui tem toda a infraestrutura necessária para o corretor atender um cliente com dignidade. Computadores, copiadoras, ar-condicionado, cafezinho, secretário, tudo de graça. Xerox. Xerox, tudo de graça. Isso dá mais credibilidade para o corretor que às vezes vem de Santa Maria, está em gramado, ele tem essa... Dá mais confiança, dá mais segurança, dá mais conforto para fechar um negócio. Dá mais conforto segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica que um guri vai dar recém-saído da escola numa salinha de 18 metros num apertum e danado? Podemos dizer aqui que hoje a TV Cresci está tendo um momento histórico, emblemático, registrando esse encontro aqui do Euron também com o doutor Edmundo aqui. Doutor Edmundo, eu acho que falta um palácio porque esse momento aqui eu estou hoje aqui com um resgate histórico dos corretores, da história do corretor. O presidente Euron sempre foi muito pródigo nesses elogios. Na verdade, essa legislação e esse pulo que a categoria deu se deve a muita gente. Se deve a muita gente. é claro que alguém tinha que carregar essa bandeira mas muita gente colaborou nisso. O Ederal principalmente foi um deles. Não só com a direção que ele imprimiu nas vezes que esteve. Um corretor exemplar, né? Exatamente o que eu ia dizer. Um homem íntegro que é um exemplo para os corretores novos que estão começando a sua atividade vem fechar com aquilo que eu te disse ainda há pouco. Tem que ter paciência, tem que estar preparado e tem que ter uma noção de que está atuando numa profissão ilimitada em termos de ganhos, em termos de segurança, etc. Desde que com o preparo necessário e com a infraestrutura que hoje o Conselho proporciona. Ederon, nós estamos acompanhando que o Ederon tem ido na serra, tem ido principalmente no litoral. As delegacias estão simplesmente cartão de visita. Nós tivemos agora em Tramandaí tudo novo, inclusive o Garcia falou sobre a tua luta para conseguir aquele terreno. As delegacias hoje, Edmundo, é cartão de visita. As pessoas podem, inclusive vários prefeitos têm saído lá como corretor para ser prefeito e administrador da cidade. Isso é bom, né? O vice do Garcia, o Garcia era presidente da ICIT, ele lançou a vice-prefeita e sai o vice-prefeito. E o Garcia não é prefeito porque não quer, porque ele sai na rua e ele cumprimenta Deus e o mundo. E ele é um benfeitor da cidade, porque se ele vê uma lâmpada apagada, ele vai lá e comunica ao órgão necessário. Edmundo, nós estivemos lá agora junto com o Ideron, com o presidente Márcio, com vários conselheiros, com os colaboradores e a delegacia também é um local onde a prefeitura usa os bombeiros, a segurança pública. Então, há uma conexão muito pródica e uma integração muito grande com a sociedade como um todo. A delegacia do Creci passou a ser a referência da cidade. Tudo tem base nessa nova posição do corretor de imóveis no contexto social. Porque ele deixou de ser um oportunista, um picareta, como disse ainda agora o Ideron, para ser um profissional liberal de qualidade, de estrutura, de conhecimento e de capacidade para ser o corretor, o homem que auxilia as operações imobiliárias e, como tu dizia ainda agora, a realização dos sonhos. Ideron, hoje o corretor é comparado com um médico, um engenheiro, um arquiteto, hoje ele é valorizado, porque ele é extremamente capacitado, não tem mais... O profissional liberal. Ele, a partir de então, ele não teve mais salário, mas ele pode fazer o salário que ele quiser. Se ele quiser ganhar pouco, ele trabalhe pouco. se ele quiser ganhar mais, trabalhe mais. É fundamental também que a fiscalização também tem sido forte e a fiscalização está ajudando muito o corretor, porque o imóvel que, às vezes, um jardineiro ou o síndico ou o porteiro é crime, não é? É. Eu não sei o que eu queria dizer. O corretor, hoje, está sendo valorizado com a fiscalização. A fiscalização, pelo segundo ano consecutivo, o Conselho do Rio Grande do Sul tirou o primeiro lugar na fiscalização. Que notícia, hein? Vamos repetir, então, e deram aqui para a TV crescer. Pelo segundo ano consecutivo, o Conselho do Rio Grande do Sul tirou o primeiro lugar na fiscalização do Brasil. Pô, coisa boa, Edmundo. Que notícia, hein? É necessário, porque os atravessadores nos cercam, né? e com isso desmoralizam o nosso trabalho e enganam muita gente agora com essa operação veraneio onde praticamente o Rio Grande do Sul todo se muda para o litoral. Nós temos exemplos muito claros da atuação da fiscalização evitando aquela situação costumeira de alugar um imóvel, chega lá e o imóvel não existiu, já está alugado, etc e tal. O Eron está fazendo um artigo como é que vai funcionar? Eu vou fazer um artigo explicando o locador e o locatário que não deve alugar um imóvel senão do corretor estabelecido porque seria alugado um atravessador qualquer e pode chegar lá como ele disse não existir a casa ou então ele ficar com a chave e chegar de noite lá e levar todos. um momento histórico um resgate da história do Cresci do novo Cresci e eu tive a honra que o prazer de receber o Edmundo também o Ederon aqui que sirvam as façanhas desses dois ícones aqui do Cresci de modelo a toda a terra. Muito obrigado Edmundo. Muito obrigado. Muito obrigado Edmundo. Eu agradeço essa entrevista notável que nos proporciona esse encontro e esses esclarecimentos a respeito da nova posição do corretor de imóveis da sua inserção definitiva no contexto social e não não nos admiremos que saiam daqui das nossas dos nossos quadros prefeitos vereadores deputados e quem sabe governadores e tal porque é um profissional hoje qualificado capaz de desenvolver essas atividades também. TV Cresci aqui mostrando a história do Cresci e a história do corretor. Muito obrigado. Estamos hoje aqui a TV Cresci no Cresci onde estão sendo entregues as carteiras para os novos corretores e eu tenho honra e o prazer de receber o Rafael Stub que é de Venan Soares e Santa Cruz do Sul a CR13 Imóveis. Rafael a emoção de estar recebendo hoje a carteira e falar um pouco sobre os teus sonhos em relação a essa profissão tão maravilhosa que realiza os sonhos das pessoas que é o corretor. Querendo ou não a grande importância ela vem da família meu pai é um grande corretor já atua há bastante tempo então a emoção se dá em razão de seguir a carreira dele e dar seguimento a um trabalho de extrema confiança dentro da cidade de Venan Soares especialmente hoje a gente vem com uma proposta diferente a gente está abrindo uma imobiliária que se chama CR3 Imóveis que trabalha com vendas aluguéis administradores de condomínio com uma proposta inovadora e com pensamento jovem para buscar uma evolução dentro das vendas. Rafael e já visse assim tudo o que o Cresci oferece para os corretores desde o e-mail personalizado cartão de benefícios a sala do corretor você já tomasse conhecimento de todos esses benefícios que o corretor que o Cresci o novo Cresci tem proporcionado para os corretores? Sinceramente fiquei impressionado em saber que tem uma enorme garantia e segurança jurídica para o corretor uma retaguarda e realmente o Cresci está mudado perto do que eu vi a última vez e estou extremamente feliz em ter essa possibilidade de trabalhar como corretor. O que você achou da nova sede? Linda maravilhosa de primeiro mundo muito obrigado e agradecido por participar dessa cerimônia. No momento então que o mercado imobiliário se reaquece e na presença de todos aqui queremos levar a você que está nos assistindo não esqueça imóvel imóvel só o corretor de imóveis Lute com determinação abrace a vida com paixão perca com classe e vença com ousadia porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante parabéns, sucesso e que Deus ilumine a caminhada de todos vocês aplausos Legendas por TIAGO ANDERSON